Bolsonaro Próximo dia O evento por qual o salvo do Apex Em especial a nós Vereadores de Relações Leões Eu quero a kiseldar também Agradecidos empresários Brasileiros Também de estrangeiros E citar A presença De 18 marcadores Aprendedores no Brasil E isso demontam Então, são duas coisas. A condução da política externa brasileira, que vai muito bem em inspeção pela credibilidade que o governo transmite em sua viagem morro a morro. Também pelo interesse do nosso Brasil. O mundo está de olho no Brasil e rapidamente diversificar dentro dos países aqui presentes. Isso é uma coisa extremamente importante para nós brasileiros. O Brasil pensou de ser um país do futuro. É um país do presente. Os imaginadores da África do Sul, Bélgica, Rodina Faso, Espanha, Estados Unidos, Minas, Indonésia, Iraque, Japão, White, Romênia, Singapura, Suíça, Uruguai, Rússia, Portugal, Bielorússia e Monsalim. Uma demonstração inequívoca do que é o Brasil para o mundo, do que nós representamos. E nesse ainda novo mercado da economia verde, que o Brasil responda-se com uma potência inigualável. E o Brasil, um país fantástico, acolhe a todos de braços abertos. E juntos com muitos outros países, nós vamos conduzir o estilo dessa grande nação. E repito, a confiança, a certeza nos mandatos. O que o Brasil representa levante de conta, até mesmo, outros países. Aqui é um povo seguro para todos os países. As políticas que adotamos nessa questão em especial são ministros e pessoas mais incompetentes, interessadas realmente e alavancar o nosso país. O mundo todo está globalizado. Problemas que acontecem até todo o lado do mundo, a 20 mil quilômetros, representam algo para todos nós aqui. O Brasil se conduziu muito bem por ocasião da pandemia. Um esforço federal muito grande para que a economia não entrasse em conta. Talvez, aproveitando os embaixadores, o único chefe do estado do mundo, digo talvez, que não aceitou o fique em casa que a economia a gente vem de conta. Lamentavelmente, a condução da pandemia foi tirada da minha mesa presidencial. Mas o Brasil fez a sua parte, colaborando com o estado e município, e mais, os mais humildes, quanto ao ficarem obrigados a ficar em casa, perdendo toda a sua renda. E não tivemos nenhum problema social no Brasil, porque nós acolhemos a essas pessoas. Estamos voltando à normalidade. Já se nota, se não é escravo, o que acontece por aí. A inflação é uma questão mundial. Não existe países que não estejam sofrendo os reflexos da inflação, em especial pela questão da pandemia. E em muitos países também, já se nota a possibilidade de desabastecimento. Com toda certeza, uma preocupação grande de todo chefe de estado, a sua segurança alimentar. E todos voltam os olhos para o Brasil. Um país que é uma potência agrícola. Um país que, a agricultura em especial, não parou. Não aceitou, repito, politicamente correto. Trabalharam, se empenharam e produziram. Porque, brasileiros, cada cinco pessoas fora do Brasil, uma é alimentada pela nossa pátria. Isso que estamos, agora, reunindo com empresários brasileiros fora do Brasil, representações diplomáticas. É um marco excepcional para o nosso Brasil. É mais que um ponto de inflexão. É a certeza que a nossa pátria, cada vez mais, será vista com olhos de um grande país. Vamos continuar mantendo essa política. Porque não foi fácil encontrar um Brasil em 2019 com graves problemas éticos, morais e econômicos. E deixo bem claro aqui, já que está aqui o presidente da Petrobras. Encerrando, e eu quero agora falar com os mais humildes que estão ali atrás e que vão servir daqui a pouco. Para sentirem um pouco o que é o Brasil de poucos anos. O endividamento da Petrobras, de 2003 a 2015, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Corrupção, desmandos, malfeitos, projetos começados e concluídos, entre outras tantas coisas. Para que se tenha uma noção do que é esse montante, apenas na Petrobras, esses 900 bilhões seriam suficientes para construirmos 60 vezes uma transposição do Rio São Francisco. O Brasil que muda, não se ouve mais falar em corrupção. O respeito para a quantia do público se faz presente. E mais do que isso, pelo exemplo, notando-se, obviamente, a qualidade dos ministros que nós temos, que é impossível comparar com os ministros todos que antecederam o nosso governo. Aí está a marca da credibilidade, da confiança que cada vez mais vocês têm em nossa parte. E na certeza que o Brasil, cada vez mais, será olhado como uma nação essencial para o mundo. A todos os presentes, obrigado pela presença. Parabenizo-vos pelo interesse. E levem para fora do Brasil as melhores e reais impressões que vocês estão tendo nesse ano. Muito obrigado. Obrigado.